Olá pessoal que me acompanha aí no canal do YouTube Hoje eu estou fazendo um vídeo desse aparelho O SDX Então eu fiz aqui na bancada Um teste de recepção e transmissão Desse aparelhinho Não fiz um review dele, dos recursos Só apenas a recepção e transmissão Então vocês vão acompanhar aí como é que ficou Bom, então eu vou realizar o teste ali De sensibilidade do rádio Mas antes eu vou passar uma informação aqui Que o equipamento, o gerador da potência ali DRF Ele vem com os valores em decibéis, né? DBM Então menos 73 Ele vem em DBM Existe uma escala aí, né? Internacional Que realmente eu não sei nem Quem criou essas coisas Eu não vou entrar em detalhes aí Mas que na comparação Por exemplo, o S9 Se eu colocar no meu aparelho ali Menos 73 DBM O equipamento tem a sensibilidade de um S9 E assim vai S8, S7 Com esses valores que estão aqui Até S1, 121 DBM Então por exemplo Se eu colocar ali 97 DBM Menos 97 O rádio vai ter uma sensibilidade de S5, né? Que a gente espera, né? Então eu colocando isso na mesma frequência ali Eu vou ter que ouvir o sinal dele Se eu não estiver ouvindo Eu vou aumentando a amplitude aqui A potência Ou diminuindo Então normalmente Aqui S1, S2 Normalmente é a nível de QRM, né? Se você pegar um rádio Que você colocar menos 115 DBM E você ouvir o sinal Nossa, tá É excelente, né? Acredito até que esses rádios novos aí Façam isso, né? Mas normalmente Acima de S3 Tá ótimo Até S3, S4, né? Então o que eu vou fazer É injetar ali o sinal Equivalente, né? E ver até onde ele vai ouvir Então se eu colocar 91 Eu estiver ouvindo Então beleza Estações que estão chegando a S6 Eu vou ouvir Se eu colocar 109 E não escutar nada Então as estações que estão chegando a S3 Eu não vou ouvir E assim eu vou vendo Até a sensibilidade dele Até onde ele escuta, né? Quanto mais para baixo ele ouvir É melhor A recepção está melhor Aí se tiver S4, S5 É porque o rádio está sem recepção Está surdo, né? Mas se ele estiver por aqui Certo? Então essa é a comparação, né? Então vamos ver como é que o Que está o SDX aqui Como é que está a recepção dele Bom, então vamos lá Vamos ver como é que está A sensibilidade do rádio Eu coloquei aqui 3,600 No modo CW Vamos colocar aqui No aparelho 3,600, né? Aqui 3,600 Tá lá Então de acordo com a tabela Vamos ver Até onde eu consigo ouvir o sinal aqui, né? Deixa eu passar para cá Então a gente tem aqui, ó Menos 70 decibéis Que equivale a Quase S9, né? O S9 é 73 Mas ele vai até 70 Tá ali quase S9 Então está bem audível o sinal aqui Então vamos derrubar aqui a potência Para ver até onde ele vai ouvir Então enquanto tiver sinal A gente está ouvindo Vamos lá Eu subo aqui a A potência, né? Porque é negativo Ó, vai baixando o sinal Vamos ver até onde vai Ainda estou ouvindo Ó Aqui ainda estou ouvindo Está bem baixinho, né? Ó Se eu colocar aqui, ó Deixa eu aumentar aqui Ó Aqui não escuta nada Então vamos lá Vamos ver aqui A hora que passar a ouvir Olha aí, ó 100 Ó 103 é o mínimo que eu escuto ele, né? Então de acordo com a tabela Ó Menos 103 Ele está dando S4 ali Tá? Então quer dizer o quê? Que qualquer estação que chegar Abaixo desse sinal Eu não vou ouvir nele Então Pela tabela Qualquer estação que chegar Abaixo de S4 Eu não vou ouvir Então a recepção dele A sensibilidade dele Tá? Em 103 dB Que é o que ele vai escutar Em 80 metros Bom, eu vou fazer as medições Depois eu mostro a tabela E faço a comparação Vamos ver 40 metros 40 Vamos pôr aqui 7,100 Vamos ver como que está a recepção dele Em 7,40 metros Vamos lá Então é 0,0 7,100 Ó Ele está melhor do que em 80 Já dá para ouvir bem melhor Então vamos descer aqui Para ver até onde ele vai 110 dB Eu ainda escuto Então vamos ver na tabela aqui 110 Ó Ele já está no S3 Então melhorou a recepção em 40 Então em 40 Ele já ouve estação com S3 40 Vamos ver em 20 20 metros 20 metros Vou pôr aqui 14,100 14,100 Vamos lá Colocar a frequência 0,14 e 100 Ele já está ouvindo mais Ele já está ouvindo mais Vamos descer a potência aqui A amplitude Quase igual É 110,111 Ficou a mesma coisa Em 80 Em 20 metros 110,111 Está a mesma coisa Em 20 metros Vamos ver em 15 Vamos ver em 15 15 metros 15 metros Vamos pôr 21,100 Também 21,100 21,100 Vamos aqui no Girador 0,21,100 21,100 É Também não alterou não Vamos ver aqui Ele começou a ouvir Em 20 metros Menos 100 Db Então pela tabela Menos 100 Ele está ali no S4 S4 Vamos ver 10 metros Banda de 10 10 metros Vou colocar 28,100 Também 28,100 Vamos lá 0,28,100 Vamos ver Vamos subir aqui É Praticamente a mesma coisa 100 também Agora vamos ver no Banda de 11 metros Na faixa do cidadão Vamos ver aqui Vou colocar 27 Vou colocar um pouco mais pra cima 27,500 27,500 Vamos lá Vou dar aqui a frequência 0,27,500 Coloquei 600 aqui Deixa eu ver aqui 0,27,500 Vamos ver aqui Quanto que ele vai Descer aqui É em torno Em torno de 100 Também 100 db Vai ficar ali perto Do S4 Também Pela tabela Em 80 metros Ele deu em torno De 103 Db Né Decibés Né Menos 103 Então quer dizer Que Pelo que eu comentei Né Qualquer estação Que chegar abaixo De S4 Em 80 metros Você não vai ouvir Porque O que eu injetei O sinal ali Ele ouviu Até mais ou menos Aqui Daqui pra cima Ele ouve Daqui pra baixo Não 40 metros Ele tem uma recepção Melhor Então vem aqui Qualquer estação Até de S3 Pra cima Ele vai ouvir Pra baixo Não 20 metros Também Legal 10, 15 10, 11, 15 Deu S4 Então qualquer estação Pra baixo de S4 Ele não vai ouvir Certo Mas é o seguinte Praticamente aqui S1 S2 Até um pouquinho De S3 É QRM É chiado Então não está ruim Não Acho que está bom Né Porque Daqui Do S3 Pra baixo É praticamente Só QRM Que a gente tem Só chiado Então qualquer estação Que chegar Aqui Praticamente De S3 S4 Pra frente Aqui pra cima Ele vai ouvir Agora se tivesse Muito aqui em cima Aí ele estaria Bem surdo Mas ele está quase A nível de QRM Então Eu acho que está Uma recepção Muito boa Pelo equipamento E aqui está bacana Então essa é a ideia Bom vamos ver Então a transmissão Né Está em uma carga Fantasma De 50 ohms E aqui está CW 3.500 Vamos ver A banda de 80 Deixa eu ligar Aqui o medidor Então está lá A potência 3.500 Vamos ver Quanto que vai dar Aqui Ó 6 watts 6.3 Deixa eu marcar Aqui 6.3 Vamos ver Em 40 metros Deixa eu mudar Aqui pra 40 40 Vou pôr aqui 7.100 7.100 Também CW 5 watts Ó De 80 Pra 40 Já caiu 1 watt Ó 7.100 5 watts Vamos ver 20 metros 20 metros 14.100 14.100 Vamos ver Quanto que dá 5.30 Tá igual 20 metros 5 watts Né Vamos arredondar Vamos ver 15 15 21 E 100 Vamos ver Quanto que vai dar A tendência é cair Né Mas vamos ver Aqui Ó 4.5 Já caiu Um pouco 4.5 Em 15 4.5 Vamos ver Em 10 10 metros Vou pôr 28.100 28.100 28.100 4 4.5 4.5 Também 4.5 4.5 Vamos ver Aqui na Na banda de PX Do rádio Do rádio Do rádio Do rádio Faixa do cidadão Ele transmite Aqui também Só que aqui Eu vou pôr 27.500 Vou subir Um pouco 27.500 28.500 27.500 4 watts Também 4 Pouquinho 4 watts É Tá bom Pelo que eu vi Aqui Que eu marquei 6 em 80 4.5 Em 10 E aí Ele foi Fazendo a média Aí Nas outras bandas Mas tá bom 6 watts Em 80 Eu agora De cabeça Eu não vou recordar Qual o transistor Que é De saída Dele Mas tá bom 6 watts Em 80 E 10 metros 4.5 11 11 metros 4 watts Tá bom Pelo tamanho Dele Cumpre o que Foi prometido Aí Tá bom Tá bom Bom pessoal Se vocês puderam Acompanhar o vídeo Aí Né Então Basicamente Aí Eu fiz o teste É um teste De bancada Eu não mostrei Os recursos Dele Né Ele tem decodificador De CW Tem um monte De coisa De coisa Porque ele é Definido Por software E ficou Aí Uma média De De 6 watts Em 80 E 4.5 Né 4.5 Em 10 metros Que é normal Aí Vai subindo A frequência Vai Vai caindo Um pouco A potência Então Ficou bom Porque Esse aqui É um Deixa eu ver Aqui E a recepção Dele Também Ficou boa Ficou em torno De S3 S4 Abaixo Disso Aí Praticamente É QRM Não vai mudar Nada E aí Ele tem Os filtros Alguma coisa Pode melhorar Agora É assim Eu fiz O teste Mas Esse aqui Não é Vou falar Assim Ah É um Rádio Né É quase Um brinquedo Rádio Também É Mas É Porque É o seguinte Esse Equipamento Aqui Um Transceptor Mas Ele foi Feito Assim Para Para que A gente Possa fazer Testes Com ele Então O cara Que desenvolveu Ele Ele Deixa O programa Disponível Né O software Dele Que ele é todo Comandado por software Então a gente Pode fazer As modificações Né Ele deixou Aberto O código Aberto Aí Então A gente Pode mudar Praticamente Tudo Que a gente Quiser A gente Muda Nele Faz as Atualizações É livre Para mexer Entendeu É Plataforma Do Arduino Então Então Não é Assim Não tem Muitos Recursos Muitos Filtros Muita coisa Né Não é Um equipamento Mais sofisticado Então É Uma coisa Pequena Mesmo Para quem Gosta Aí Abre Ele Muda O software Faz As alterações Troca Componente É Para isso Que ele Foi Feito Mas Ele Mas Tá Bom Tá Bom Muitas Vezes A gente Que nem Eu Monto Aí Gasto Mó Grana Aí Para Montar Um E Não Fica Muito Bom Esse Aqui Eu Gostei Tá Bom Um Forte Abraço A Todos Vezes